A CIDADE NO BRASIL Como novela O nosso amor chegou ao fim Como uma cena de novela Que eu vi na TV Muitas imagens Cada cena de amor Eu decorei, guardei no peito Só amei você Foi vontade e agressiva Pra o fim da nossa história De amor Intervalo de paixão Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei O texto da unção Eu sofri por esse amor Que eu vi Silêncio no estúdio do Amor Tornado Foi um momento decisivo em que vejo você E sem querer me vejo as lágrimas Silêncio no estúdio do Amor Tornado Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou naquele nosso amor Silêncio no estúdio do Amor Tornado Foi um momento decisivo em que vejo você E sem querer me vejo as lágrimas Silêncio no estúdio do Amor Tornado Foi o último capítulo pra nós dois Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Foi o último capítulo pra nós dois Só minhas lágrimas Galição fala E joga a mãozinha do lado pro outro senhor E vem se apaixonar Foi vontade ingressiva pra ouvir a nossa história Se ela Te amou Te amou Te amou Te amou E tem paz de paixão Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o interesse da ilusão Eu sofri por esse amor Se ela Silêncio no estúdio do Amor Tornado Foi um momento decisivo em que vejo você E sem querer me vejo as lágrimas Se ela Silêncio no estúdio do Amor Tornado Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor E sem querer me veio as lágrimas Nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas Nosso amor foi lindo como um de novela Dali São Paulo! Dali Brasil! Cadê meu gritão? Satisfação tem com vocês aqui com a gente Vamos cantar mais uma! Prepara o coração e vente-se! Tchau! 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 Tchau!